Nós vamos fazer a técnica Hertz. A técnica faz parte do meu treinamento completo, holococriação de sonhos e metas. O que nós vamos falar agora, tá? A técnica que nós vamos fazer aqui é a técnica do curso? De jeito nenhum. A técnica do curso é feita em três ciclos. 21 dias dentro de um processo de desprogramação, 21 dias de reprogramação e 21 dias de programação de uma nova realidade. Aqui nós vamos fazer experience. São outros comandos, é um outro decreto, mas utilizando todos os meridianos e limpando crenças de escassez, de falta de pobreza, de ansiedade. A tríade, né? Que cocria pobreza. Às vezes sim, você quer ganhar mais dinheiro, às vezes você quer mais paz, mais amor, mais conexão com a fonte, não importa qual é teu sonho. Então, aqui, não importa se você acertar os pontos. Nós vamos fazer a técnica Hertz, a única coisa que é importante é você entrar no campo. Entrar no campo guiado por mim, entrar no campo e repetindo aquilo que eu estou falando, mesmo que você não esteja acertando os pontos, tá bom? Mas eu vou falar o seguinte, no tepem, aí você sabe o que é a batidinha aqui. Aí nós vamos, topo da cabeça, epineal, início da sobrancelha, cantinho do olho, no meio do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, no pescoço, aqui embaixo, tá? No pescoço, aqui, bem nesse pontinho aqui, esse meridiano acesso ao nosso sistema límbico, o cérebro das emoções. Então, não vou explicar os pontos, é a compultura sem agulhas, medicina chinesa, com comandos, com decretos, com técnicas, com ferramentas de terapia energética mais poderosas do mundo. Aqui na clavícula, no coração, embaixo aqui da axila, que agora, né? Depois que eu vi um homem procurando embaixo do braço aqui, né? O marido da Carla, ele me contou embaixo do braço, lá estava ele assim, ó, guiado por mim. Quem riu essa? É ótima, né? Embaixo do braço. Depois ele abriu o olho e me espiou, opa, ela está aqui. Então, embaixo da axila, eu acho que concordo, né? Ele que está certo a vida toda, eu aqui, embaixo do braço. Para o homem, embaixo do braço é aqui. É verdade. Então, na axila, no sutiã, tá? Aqui no sutiã. E aí, em conexão de oração, tem... Projeta na tela para mim, por favor, a técnica reta. Em conexão de oração, eu sou. Ou eu sou. Ó, que lindo. Deixa eu vir aqui. Ó, isso aqui você aprende no curso, é o sistema avançado. Isso aqui eu peguei do curso, a mandala de 21 dias, né? Ele estoura, né, gente? É isso? Ó, os meridianos. No topo da cabeça, na pineal, no início da sobrancelha, no cantinho do olho, o meridiano, bem no meio do olho. Na aula, gente. Na aula, eu tenho lá, né, o meu hertz. Não, vocês... O hertz, né, que é o... É o homenzinho anatômico aqui, que eu mostro cada um dos meridianos e explico cientificamente a técnica. Aqui, aqui o ponto da mudança, embaixo do vescoço, a clavícula, o coração, que na verdade não é o chaca do coração, é o coração mesmo, tá? No metacocriação, a gente faz com o coração. E aqui, é com o chaca do coração, no meta. Eu sou o amor embaixo do braço, que na verdade é esse ponto aqui, ó, embaixo da axila. Aqui o tapping, o tapping esse que é o ponto no tapping, ó. Aqui, vem essa batidinha aqui. Essa batidinha, gente, esse meridiano, acessa o inconsciente. E por isso, quanto mais você faz a técnica, mais a memória vem pra limpar. Porque ele tá acessando o nosso inconsciente. Ele faz, e vem aqui, o nosso chaca do coração, que é onde estão guardadas todas as memórias. E aqui é a posição de oração, o arquétipo da oração, eu sou o eu sou. Essa é a técnica Hertz. E o ponto principal é o tapping, onde no tapping, essa batidinha aqui, eu vou usar um comando pra fazermos as limpezas. Que significa, eu vou usar consciência, presença, divina de luz. No curso é outro comando. Consciência, presença, divina de luz. Limpa em mim. Sentimento de escassez, sentimento de inveja, de ódio, de raiva. Dívidas que tenho. Quando você tem dívidas, você não prospera. Quando você tem dívidas, você não prospera. Lógico, o universo é lindo. É tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. Você pode ganhar dinheiro para pagar as dívidas? Claro, mas só prospera depois. Enquanto eu tinha 700 mil reais em dívidas, cada vez eu ganhava mais e honrava cada centavo. Quando eu acabei de pagar, eu saltei para milhões e múltiplos dígitos de faturamento. O universo é muito perfeito. Qual a lógica de você ter dívidas, dever para alguém e prosperar? Ha, ha, ha. Não tem como. Quem disse que você não é capaz de pagar? Eu tinha 700 mil. 700, elas eram suicidas durante muito tempo. Quando você intenciona pagar, as dívidas são umas infinitas possibilidades. Quando você observa pagar isso, observar é cocriar. Observar, aquela possibilidade já existe para você. Então, vamos lá? Preparados? Como é que eu faço? Eu uso os comandos principais de limpeza de crenças de escassez. E depois, eu permito com que você use o teu comando. A tua limpeza. De repente, é ciúmes. É desequilíbrio. É vaidade. É ego. Não sei. Mas eu dou o comando e falo. Limpo o que você precisa limpar. E aí, eu volto e dou e faço o comando. Essa técnica, então, aqui é experience. Experiência. É para você apenas experienciar. E já expliquei demais para quem tem que experienciar. Então, entra no campo. Faça a música a tocar dentro de você, na sua célula. Sentir teu coração vibrando. E é isso que importa. Se você ficar lá assim, durante toda a técnica, sem tocar nos meridianos, está tudo certo. Não é acertar o ponto que dá resultado. É entrar no campo. É silenciar e se conectar com você. Fechou? Então, vamos. Silencia. Vem comigo. Daqui. Pega aqui no meu braço. Pega aqui na minha mão. E a gente vai para o próximo nível juntos. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que a técnica Herce é a técnica do holococriação. Todas as respostas da técnica, você aprende no curso. Essa é a experiência. Então, digamos que você faça do jeito que você quiser. Mas essa pergunta eu vou responder. A posição da técnica Herce é essa. Nós chamamos de posição faraó. Os pés ancorados, aterrados na terra, modo de falar. Chacra coronário em conexão com o universo. Todos os meridianos vão fluir a partir disso. Porque tem meridianos que saem pela sola dos pés e fazem o aterramento. Tem meridianos que vão acionar o chacra coronário e fazem o alinhamento com o céu. Céu, você e terra. Mas essas explicações eu ensino dentro do curso. Se você estiver deitado, se você estiver sentado, faz do jeito que você quiser. O correto é sentado. A técnica Herce provoca um relaxamento tão grande que você pode adormecer. Porque ao estimular os meridianos, você fica com sensação de bem-estar. Porque você produz dopamina, serotonina, ostocina, noradrenalina, que são neurotransmissores de bem-estar e de prazer. Ao fazer os estímulos, a visualização e os decretos, você começa instantaneamente a produção de neurotransmissores. E o que acontece quando você tem a sensação de bem-estar e de prazer? Duas coisas. Euforia ou descanso. Elétrica, um dançando para o outro, tipo, está aqui, né? Dançando. Elétrica, maluca, em éxtase. Ou cansada. Cansada no sentido de relaxamento. Uau, eu vou dormir. Depende como o teu organismo resolve trabalhar aquilo que foi ali estimulado. Tá bom? Então, essas perguntinhas todas são perguntas do ciclo. Tem longas horas lá. Quem é holo sabe, né? Quem não é holo pode entrar em lista de espera. Até que a gente veja, né? Se a gente vai conseguir abrir. De qualquer forma, entra lá no holococriação.com.br. Já coloca lá teu nome como interessado no treinamento. E se de repente a gente abrir, você vai lá direto. E já, se eu conseguir abrir esse site para você comprar, aí depois você vai lá e compra, tá? Agora sim, vem a música para mim. A técnica é rápida, porque o processo aqui é experiência. É apenas fazer o estímulo do alinhamento dos chakras e dos meridianos para fazer a limpeza final que precisamos para o primeiro dia de co-criador milionário fechando o nosso evento com chave de ouro. Ok? Fechou. Silencia. Inspira. Contando até sete. Segura contando até sete. E solta contando até sete. Inspira. Segura. Solta. Mantenha os pulmões vazios. E repete. Quanto mais força você inspira, mais você oxigena o cérebro, mais relaxamento profundo, mais resultado. Vamos lá? Comigo. É isso mesmo. É fungal na isso. Isso. Mão de novo. Inspira. Segura. Conta até sete. Solta. Solta. Mais uma vez. Inspira. Conta até sete. Segura. Conta até sete. Solta. Conta até sete. Consegue perceber? Já. O sentimento de leveza? Que consegue sentir? Apenas responda pra você. Nós vamos repetir a respiração. Respiração. Ahá. Só a respiração já limpa as nossas memórias. Apenas ela sozinha. E agora a gente vai pra mais um processo de terapia energética. A técnica Hertz, criada por mim, reúne, numa única técnica, 16 ferramentas de terapia energética em uma técnica. Então, de novo, você vai inspirar Conta na T7 com muita força. A gente vai levar oxigênio para bombar o cérebro. Você vai segurar Conta na T7 e soltar, tipo, ahá, soltando Conta na T7 e mantém o pulmão vazio. Como se você contasse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai repetir três vezes. E eu vou só contar. Inspira. E o resto é com você. Faz direitinho. Pra você sentir o que eu estou falando. Vamos lá? Inspira. Segura. Solta. Solta. Conta na T7 em sete estágios. Última vez. Inspira. Respira. Transmite em baixo da mão. Inspira. Segura. E solta. Última vez. Inspira. Segura. Solta. 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 Transmite em baixo. E se você não tem a gente. Sentiram? O estado de relaxamento profundo? É. Nós começamos a acessar o campo morfo genético de 5 mil pessoas. Qual é o teu desejo? O que você quer? O que você está buscando? Traga clareza pra tua mente. Traga a informação do que você precisa. Mais dinheiro. Mais negócios. Mais clientes. Mais oportunidades. Mais parcerias. Mais seguidores. Mais prosperidade. Mais abundância. Liberdade. Liberdade é ser livre. É ser próspero. É ter o sorriso. O que você quer? Traga a imagem. A imagem do teu sonho. E se nada te impedisse. Se nada no mundo pudesse te impedir. O que você estaria fazendo agora? Que roupa você se vestiria? Como você se comportaria? O que as pessoas falariam de você? Traga respostas rápidas. Em alta performance. E rápido. Não dê significado. O que vier. E não importa o que vier. Não importa o que vier. O que você falaria para o mundo? Veja as pessoas que você ama ao teu redor. E o que elas falam para você? Isso. E agora? O que te impede de viver isso tudo? Medo? Incapacidade? Insegurança? Escassez? Falta? Falta de confiança? Não merecimento? Inferioridade? Miserabilidade? Vitimização? Ciúmes? Desequilíbrio? Destruição? Depressão? Tristeza? Mágoa? O que é? E nesse momento? Nesse momento que você tem um pouco de clareza. Nós vamos começar a limpar do teu campo, do teu campo informacional, teu campo quântico. Todas as informações que estão bloqueando, as informações que bloqueavam, que questão de 30 dias, uma semana, 15 dias, foram para uma próxima dimensão, chamamos de o próximo nível. Existiam bloqueadores. Existiam bloqueadores que tornavam essas pessoas invisíveis. E agora? Você conseguiu identificar no decorrer do dia de hoje quais são os teus. Então traga. Traga as suas anotações, os downloads que você fez. No tepem. Consciência, presença divina de luz. Consciência que está na minha alma, no meu corpo, no meu DNA. Sentimento de escassez que sinto. Escassez que vivi. Escassez que vivo até hoje. A partir desse momento, está cancelado, 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 cancelado. Acabou, 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 acabou. Você pode fazer muito melhor do que isso. Eu quero mais convicção. Talvez não seja a palavra que conecta com você. Você já vai usar a tua. Mas já elimina e limpa qualquer informação aqui gerada. Consciência, presença divina de luz. Consciência que está em minha alma. Está no meu espírito. Está no meu corpo. Consciência que está na minha vida. Limpa. Elimina. Da minha vida agora. Sentimentos de... Sentimento de vitimização. Que em algum nível vibra em mim. Sentimento de falta. Sentimento de medo. Medo de não ter o que comer. Medo de ficar pobre. Medo de perder tudo. Medo de ficar sozinho. Medo. Medo de não conseguir. Medo de não conseguir criar os meus filhos. Medo de não conseguir educar os meus filhos. Medo de não conseguir sustentar os meus filhos. Qual é o teu medo? Medo. Medo de não ser reconhecido. Medo de não valer nada. Sentimento de medo. Medo de ansiedade. Medo de trabalho. Medo de acabou, está cancelado cancelado, cancelado isso, é isso e agora é com você eu vou dar o decreto e você vai dizer o que prende a tua vida e eu também vou fazer eu vou ficar em silêncio fazendo as minhas limpezas e quando eu fico em silêncio eu também faço curas a distâncias eu também vou estar entrando aí, no teu campo na tua casa, na tua vida na tua história, através de cura a distância permitindo com que aceleramos juntos juntos, num grupo de 5 mil pessoas as curas que todos precisamos fazer a cura de um é a cura de todos o lixo de um é o lixo de todos nós consciência, presença divina de luz, consciência que está na minha consciência na minha mente no meu corpo no meu espírito na minha alma eu diga seu nome eu decreto sentimentos de o que você tem que limpar procrastinação essa palavra veio aqui gritando na minha cabeça o que você precisa limpar está cancelado 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 acabou 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 de novo é com você consciência presença divina de luz lembrando que ao estimular esse meridiano esse meridiano ele acessa o nosso inconsciente memórias traumas eventos angústias tudo que está ali que precisa ser tratado e curado ele traz para você consciência presença divina de luz consciência que está em minha alma consciência que está no meu espírito na minha mente no meu corpo na minha vida na minha casa no meu campo eu eu decreto eu quem diga seu nome sentimentos de sentimentos de insegurança de ansiedade sentimentos de culpa de inferioridade de incapacidade de não merecimento a partir desse momento está cancelado 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 acabou no topo da cabeça eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo na pineal sinto muito sinto muito sinto muito sinto muito no início a sobrancelha por favor me perdoa quando você diz me perdoa você diz ao universo me perdoa pelo que eu não sei aquilo que eu fiz eu não tinha consciência quando eu estava fazendo me perdoa me perdoa porque hoje eu tenho consciência de ser alguém melhor eu tenho consciência que eu posso ser melhor me perdoa me perdoa me perdoa no cantinho do olho obrigada obrigada quando você diz obrigada você reconhece a gratidão que você tem pela consciência que você está pelas curas que você fez por quem você está se tornando a cada minuto a cada segundo obrigada 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 no meio do olho eu me amo 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 quando você diz eu me amo você começa a desenvolver autistime e amor próprio quando você diz eu me amo você se conecta com a energia divina a energia do criador porque não há como você acessar a frequência do criador sem se amar porque Deus é amor e Deus está dentro de você eu me amo eu me amo embaixo do nariz eu me aceito eu me aceito eu me aceito eu me aceito e quando você diz eu me aceito você aceita quem você é você aceita o que está na tua vida você aceita tudo o que está na tua vida se está na minha vida é responsabilidade minha eu me aceito eu me aceito eu aceito eu aceito e você vai passeando pelos acontecimentos eu me aceito 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 eu aceito a minha história eu aceito os meus filhos eu aceito o meu emprego eu aceito tudo o que está na minha vida eu me aceito, eu me aceito não baixa a boca, eu me perdoo quando você diz eu me perdoo você está dizendo eu te perdoo eu te perdoo Elaine porque eu te amo fala pra você eu te perdoo por tudo você sempre fez o teu melhor você sempre deu o teu melhor o melhor que a tua consciência naquele momento sabia fazer hoje você sabe fazer diferente Elaine mas você é diferente naquele momento você faria daquele jeito de novo porque você estava no teu melhor eu te perdoo eu te perdoo porque eu te amo eu te perdoo porque você é incrível eu te perdoo porque juntas nós vamos conquistar o mundo eu te perdoo porque você sempre fez o teu melhor errando ou acertando era o melhor que você sabia fazer com a consciência que você tinha eu te perdoo tanto Elaine fala pra você eu te perdoo porque eu te amo isso eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo eu sou a mudança eu sou a mudança eu sou a mudança Isso, e quando você diz eu sou a mudança Você decreta para o universo inteiro te ouvir Eu posso mudar Eu sou diferente Eu quero mudar Eu sou a mudança E o que é a mudança? Então visualiza na tua frente O teu eu do futuro A imagem da mudança Qual é o teu novo eu? A partir de agora, o eu milionário O eu próspero, o eu abundante Visualiza E você repete, eu sou a mudança Quando você diz eu sou a mudança Você diz, eu posso mudar Eu quero mudar Eu estou pronto Eu mereço mudar É isso, eu mereço mudar Eu mereço mudar Eu mereço a mudança, eu estou pronto É isso E visualiza Entre em ponto zero Balança a cabeça como eu estou fazendo Como quem diz, é isso Quando você achou a imagem do ancoramento É isso Eu nasci para isso Eu aceito isso Eu sou isso É isso Na clavícula Eu sou alegria Eu sou alegria E ancora Com imagens de alegria Eu sou alegria Eu sou alegria Eu sou alegria E me divirto Fazendo aquilo que eu faço No coração Eu sou Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Embaixo do braço Embaixo da axila Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu emano o amor Eu recebo o amor Eu sou o amor Imposição de oração A tua conexão Entre céu Você e a terra Eu sou O eu sou Eu sou O eu sou Quando você diz Eu sou o eu sou Você diz Eu sou Deus em ação Dentro de mim Eu sou Deus Eu sou o criador De tudo o que é Através de mim Conquistando o mundo Eu sou o eu sou Eu sou paz Eu sou harmonia Eu sou luz Eu sou abundância Agora E silencie em ponto zero Visualiza a imagem do teu sonho A imagem que simboliza o dia de hoje A imagem do teu novo eu A imagem do teu eu do futuro A imagem que simboliza O teu sonho realizado Traga essa imagem Aproxima de você Aumenta de tamanho Qual a imagem que você está vendo? Qual a imagem? Qual o som dessa imagem? Qual o som dessa imagem? Qual é o sabor dessa imagem? Qual a textura dessa imagem? Qual é o som? O que você está vendo? Qual é o toque? Qual é o sabor? Crie um filme em movimento dessa imagem Se ela pudesse criar vida em movimento Que imagem seria? Qual o comportamento que você precisa Para tornar esse sonho realidade? Qual é a ação? Coloca mais brilho Mais brilho Mais brilho Mais luminosidade Aproxima de você Dá um sorriso interior Traga o sentimento O emocentizar A sensação A sensação De vitória De vencedor De que isso te pertence Toca nisso tudo Toca Ouça as pessoas falando Sinta o que você está sentindo Aproxima de você E quando eu contar até três Você vai empurrar dentro de você Um Imantando nas suas células A imagem que representa O teu eu do futuro Dois Três Traz para dentro de você Empurra para dentro Empurra para dentro de você Por mais que seja redundante Que eu falei Traga para dentro Das suas células Traga para dentro Da tua corrente sanguínea Como se você tivesse ativado Nas suas células Comunicando o teu corpo O teu DNA As suas células É isso Eu sou isso Aumenta o teu tamanho Abre os braços E comunica ao mundo Quem você é A partir de agora Volta Abre o olho Isso Abre o olho Abre o olho Abre o olho Abre o olho Abre o olho